Você está assistindo ao canal Psicanálise no Japão. Hoje, Haruki Murakami e um pouco sobre depressão. Bom, eu quero falar agora do livro do Haruki Murakami, que se chama Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. É um livro super interessante, eu gostei muito, eu gosto muito do Haruki Murakami, mas esse livro me chamou bastante atenção, claro, porque como eu sou psicóloga e psicanalista, esse livro trata de coisas muito relacionadas a esses temas. Para começar, ele fala de um rapaz, que é o Tsukuru Tazaki, que faz parte de um grupo de amigos, e que nesse grupo, todos os amigos têm um sobrenome que começa com uma cor. Então, aqui na capa, a gente já vê que tem algumas cores, né, que são relacionadas a esses sobrenomes. No entanto, Tazaki não representa nenhuma cor, Tsukuru Tazaki é o Incolor. Todo mundo no grupo tem uma cor e o Tsukuru Tazaki é o Sem Graça. Já por isso, ele se sente muito inadequado. Bom, essa é uma das características que marca a sensação que o Tsukuru Tazaki vai passar no livro. É o cara que não se encaixa em lugar nenhum. Depois de um tempo, bom, aqui eles estão num contexto da adolescência. Eles se formam no ensino médio e Tsukuru é o único que resolve sair da cidade, que é na Boia, e ir para Tóquio, fazer faculdade em Tóquio. Depois de dois anos em Tóquio, um dia ele resolve voltar para a cidade de Natal e reencontrar os amigos. Mas nesse retorno, ele não consegue encontrar seus amigos. Não consegue encontrar porque os amigos estão o evitando. Tsukuru fica sem saber. Mas, em algum momento, ele consegue conversar com um dos integrantes do grupo e ele diz claramente, não queremos mais conversar com você e não entre em contato. Tsukuru leva um choque. Ele é rejeitado pelo grupo, que é o espaço mais importante para ele. É o lugar onde ele se constitui na adolescência. Essa rejeição é um marco na vida dele. E ele sofre muito a partir desse momento. O sofrimento de Tsukuru Tazaki, a gente pode considerar que tem características de depressão. Então, no momento que ele é rejeitado por esse grupo, ele se isola, não come, bebe pouquíssimo e está à beira da morte. Tsukuru pensa que seria muito bom se de uma hora para outra ele deixasse de existir. Então, ele não está numa situação de depressão, onde ele elabora o suicídio. Mas, para ele deixar de existir, seria alguma coisa muito boa. Tsukuru se recupera, mas esse processo pelo qual ele passa marca a sua vida. Ele se transforma a partir desse processo de depressão que ele consegue superar. Mas, é a partir daí que a vida dele fica sem as cores. Que a vida dele, de fato, fica incolor. Esse é só o comecinho do livro. Claro, não vou vir aqui contar o livro para vocês. Mas, é um livro muito interessante. E, se você ficou curioso para saber o que acontece com Tsukuru Tazaki, por que ele é banido do grupo e por que ele resolve, depois de anos, descobrir por que ele foi banido, procure o livro. Eu vou ler um trechinho do livro, que acho que representa bastante bem esse momento que o Tsukuru se encontra no processo depressivo. E é o seguinte. Naquele verão, depois de voltar de Nagoya, o que dominou o Tsukuru foi a curiosa sensação de que a composição do seu corpo estava mudando completamente. A cor das coisas que estava acostumado a ver até então estava diferente, como se elas estivessem cobertas por um filtro especial. Ouvia sons que nunca tinha ouvido antes e não conseguia detectar os sons que havia escutado até então. Quando tentava mexer o corpo, percebia que os movimentos estavam bastante desajeitados. Parecia que a natureza da gravidade ao seu redor estava mudando. Durante os cinco meses seguintes, Tsukuru viveu à beira da morte. Construiu um pequeno lugar para ficar na ponta do abismo, escuro e sem fundo. E viveu completamente sozinho ali. Era um lugar perigoso, já na borda. E se virasse o corpo uma vez enquanto dormia, corria risco de cair nas profundezas do vazio. Mas ele não sentia medo. Como é fácil cair, foi a única coisa que pensou. Só para dar um gostinho de Haruki Murakami e o Incolor Tsukuru Tazaki, recomendo muitíssimo esse livro. Se você quer entender um pouquinho mais sobre como uma pessoa pode passar por um processo depressivo, o qual a gente identifica como depressivo, esse livro é muito interessante. Porque ele vai relatar num conto, numa história, num romance, algo que é muito próximo da realidade. Algumas coisas a gente precisa desse conteúdo artístico para entender melhor. Claro, se você estiver pesquisando sobre isso, e for procurar nos manuais ou na enciclopédia médica, você não vai ter a riqueza do que é esse processo quando se você procurar ler esse livro.